Amigos, e o São João? Como é que vai ser o São João Forró Caju? A nossa maior festa aqui no centro de Aracaju. Não importa o número de dias, não é verdade? Mas a festa vai ser realizada a contento e o aracajuano vai brincar. Mas e a segurança? Pessoal da segurança pública, nós já tivemos oportunidade de trazer aqui no Cidade Alerta para falar sobre o trabalho de segurança. E nós conversamos também com o Luiz Fernando, que é o secretário de Defesa Social do município e ele garantiu, só não vai trabalhar quem tiver de férias, quem tiver de folga, mas o restante vai todo mundo trabalhar para dar segurança à comunidade. Isso é muito importante. Parabéns, secretário Luiz Fernando e os nossos amigos da Guarda Municipal.